Fala galera do nosso canal José Leandro, fala galera, é uma vergonha o que estão fazendo com o Flamengo, é uma humilhação o que estão fazendo com esse clube, esperar a JJ até final de maio, mas antes de inscrever e assinar o meu canal, desce o like e ativar o sininho, dale José Leandro Neto, é uma humilhação o que estão fazendo com o Flamengo, JJ está fazendo gato e sapato do Flamengo, torcedores hoje idolatram o JJ e não o Flamengo, é uma vergonha, quer dizer que não tem nenhum outro técnico no mundo que está fazendo com o Flamengo, que faça esse time jogar bola, só o JJ para esperar ele na hora que ele quiser vir, o valor que ele quiser vir é uma vergonha, estão apiquenando o meu clube, eu nunca vi isso na vida, você esperar nove rodadas do Brasileirão, você esperar a fase de grupos todinha da Libertadores e esperar as oitavas para esperar o JJ, quem é JJ na fila do pão? nós tivemos Carlinho Violino, tivemos Cláudio Coutinho, tivemos grandes técnicos no Flamengo que trouxeram títulos, ninguém maior que o Flamengo, estão humilhando o meu clube, estão envergonhando o meu clube, e alguns torcedores gostam mais do JJ do que do Flamengo, ninguém não é certeza, ninguém tem a certeza de que o JJ vai chegar, vai esperar esse tempo todinho, vai chegar e vai resolver, os jogadores são outros, o tempo são outros, é uma vergonha o que estão fazendo com o clube, estão se apiquenando por causa do JJ, tem vários outros nomes aí, tem Voivoda, tem Sampaoli, tem Galhardo, você vai atrás aí, tem a criatividade como o Flamengo achou o Abel Ferreira, agora enquanto existe JJ, todo mundo só quer JJ, JJ, isso é um saco, isso é um saco, torcedor rabo de cabra, diretoria rabo de cabra, fuleragem, estão apiquenando o meu clube, eu não consigo entender isso, eu não consigo aceitar isso, é uma mulecagem, dá-lhe José Leandro Neto